É, filho, vambora. Fiz a bagunça. Fiz a bagunça aqui na Armani de leve. Baguncinha. Visão, paizão, gostou da bagunça? Tamo junto. Visão, monstrão. Record da casa ou não? Já é. Quando alguém bater, tu me avisa que eu vou voltar e vou quebrar de novo. Valeu. Tamo junto, valeu, vou ficar com Deus, rapaziada. Vou pegar aí, vou pegar aí. Com todo o respeito, pai, dá licença. É, filho, vambora. Quem bater esse recorde aqui me chama que eu vou vir e vou quebrar de novo, hein? Valeu, pai. Fica com Deus aí, rapaziada. Bom trabalho. Valeu, mamãe. Tamo junto, pai. Fica com Deus. Forte abraço. É nóis, pai. Tudo certo. É nóis, pai. Vamos junto, tá? Obrigado. Valeu. E agora, pai, vai ser tudo. É nóis, pai. É nóis, pai. Obrigado.